Esse cara não tem muito cara de maldoso, não. Qual que é? Qual que é a sua pegada? Demonstrar o meu sucesso, demonstrar o meu talento, demonstrar que dentro de mim tem uma estrela que vai boiar um dia. Você tem certeza? Certeza. Como você acha? Certeza, eu acho. Vamos ver agora, a gente vai ter certeza do que vai acontecer assistindo a essa audição imperdível, olha só. É o Batman. É o Matrix. Eu sou o Thiago, eu sou de Cachoeira Paulista. Tô entendendo nada do que você tá falando. Ele é de Cachoeira Paulista. Isso. E traduz pra gente. Vocês conhecem a Comunidade Canção Nova? Comunidade Canção Nova? É uma comunidade religiosa. Uma comunidade religiosa. Católica. Católica, isso. E o que você canta? Eu canto funk. Ele canta funk. Tá bom, e qual é o funk que você vai cantar? Codinho Bucheixo, quero te encontrar. Codinho Bucheixo é a Cachoeira Paulista. Quero te encontrar. Entenderam, né? Tudo certinho. Então tá. Eu adoro essa música. Quando você vem, vai passar um fim de semana. Eu finjo, está tudo bem. Mesmo tudo com grana. É que você ignora tudo o que eu faço. Depois vai embora, desatando nossos laços. Quero te encontrar. Quero te amar. Você pra mim é tudo. Minha terra, meu sangue, meu mar. Quero te encontrar. Quero te amar. Você pra mim é tudo. Minha terra, meu sangue, meu mar. É muita horadinha, tem que percorrer. O país inteiro pra achar você. Mas tudo que eu faço tem um bom motivo. Lendo eu te amo, vem ficar comigo. Tô alucinado pelo teu olhar. Vou aonde for até te encontrar. Tá bom, tá certo. O que vocês acharam do MC Tiago, hein? Tu achou o que, Arnaldo? Nada, não achei nada dele. Por quê? Tá complicado. Não entendo o que ele fala. Não entendo o que ele canta. Então por isso meu voto é não, vai. E tu, Thomas? Ficou devendo aqui no Govó, tá? Meu voto é não. Obrigado. E tu, Mi? Uma boa notícia, uma má notícia. A boa notícia é que tu canta melhor do que tu fala. A má notícia é que não é suficiente. Pra mim é não. Obrigado. Ô, Tiago, oi. Deu hoje não, viu, bichinho? Obrigada por ter vindo, tá? Valeu, valeu, valeu. Caralho aqui. Ai, eu gostei da capa.